E ainda em Feira de Santana, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Em cinco anos, o programa já entregou 1 milhão e 600 mil casas. Até o final do ano, a meta é contratar mais de 3 milhões e 700 mil novas moradias. Dona Pipiane é lavadeira em Feira de Santana, no interior da Bahia. Com cinco filhos, ela mora de favor numa pequena casa de dois cômodos. Mas agora, ela foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida e vai realizar o sonho da casa própria. Vai pagar 50 reais por mês para quitar a residência. Ela vai mudar tudo, eu tenho de colocar para os meus filhos, vou me preocupar mais de botar ele para fora daqui. Eu não acredito ainda. Como dona Pipiane, mais de 1.120 chefes de família com renda até 1.600 reais receberam as chaves da casa própria nesta terça-feira. São quatro novos conjuntos residenciais em Feira de Santana, construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, onde vão morar quase 5 mil pessoas. Juntos, os residenciais Viver Iguatemi 1, 2 e 3 e o Eco Parque 2 receberam investimento total de mais de 55 milhões de reais. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. E o país que nós queremos é um país que, de fato, garanta para a sua população, para os 201 milhões de brasileiros, mas aqueles, para aqueles, para aquelas, para os brasileirinhos e as brasileirinhas que mais precisam.